Olá, um dos compromissos do Serviço Social da Indústria em Mato Grosso, em todo o país, é claro, promover a qualidade de vida, e isso é feito de várias maneiras dentro do próprio sistema, como também nas relações com a comunidade. E o SESI promove agora um super evento, que é nível nacional, na semana de 27 de agosto até o dia 3 de setembro, que é a Semana de Promoção da Vida Saudável. São vários eventos aí que acontecem em todas as unidades do SESI em Mato Grosso. E estou recebendo aqui o Sandro Abraão, que é o coordenador de lazer do SESI em Mato Grosso. Nós vamos saber como você pode, inclusive, participar dessa semana que relaciona e, é claro, que estimula a vida saudável. Sandro, satisfação de receber aqui mais uma vez. Bem-vindo. Satisfação toda nossa, Porto. Bom dia. Semana da Vida Saudável. Pelo que eu vi aqui já no roteiro, vocês têm aí muita coisa interessante, que vai de feira cultural ao circuito do bem-estar. Esse é um grande evento de vocês, nível nacional também, né, Sandro? Exatamente. Esse é um evento que acontece em todos os estados, mais nos distritos federais. É uma parceria com o sistema CONFEF, através do sistema CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, onde tem por objetivo o auxílio na adoção do estilo de vida mais saudável das pessoas. Hoje você já tem alguns programas, sendo que trabalham justamente na indústria, né, com os colaboradores, essa ideia de que vale a pena investir na qualidade de vida, né, como também das unidades, vocês investem muito nisso, né, desde a parte de escolinhas, de preparação dos filhos, com uma relação com as escolas do SESI também. Mas quando você faz um evento dessa amplitude, né, é possível plantar essa semente de que tem que cuidar o corpo, que tem que cuidar da mente e que isso faz parte do nosso bem-estar? Exatamente. O SESI tem por finalidade promover o estilo de vida do trabalhador da indústria. Então, o SESI enxerga esse indivíduo como um todo. Então, nós trabalhamos nas unidades, trabalhamos em alguns programas específicos e trabalhamos em cima do pilar do programa que chama-se Lazer Ativo. Nós trabalhamos em cima do pilar do Pentáculo do Bem-Estar. Então, são cinco pilares. Comportamento preventivo. Não adianta o cara não beber, não fumar e não usar o cinto de segurança ou não usar o IPI na indústria. Trabalhamos com alimentação saudável, controle do estresse, relacionamento saudável e atividade física que é o nosso foco principal. Agora, essa caminhada de 12 horas, o que é essa caminhada que o SESI está proponendo aí? Bom, esse é um projeto que nós iniciamos no ano passado. Esse ano nós colocamos dentro da Semana da Formação da Vida Saudável, onde nós trabalhamos com, são 12, é uma equipe de 12 pessoas, onde você faz um revezamento. Cada pessoa tem a obrigação de caminhar pelo menos 30 minutos. Isso é uma única pessoa, não, caminhar 12 horas. Você faz uma equipe. Isso seria uma maratona, né? Não. Você vai passar, nós vamos começar às 20 horas e terminar às 8 horas da manhã do dia seguinte. Começa às 8 da noite e vai ter às 8 do dia seguinte. 8 do dia seguinte, exatamente. E é onde você faz esse revezamento, né? E segundo a Organização Mundial da Saúde, você tem que acumular na sua semana no mínimo 150 minutos de atividade física. Se você for fazer 3 vezes de 30 minutos, você já consegue ter um benefício para a sua saúde. Quantas pessoas você me disse? Pode ser a cada equipe aí? No mínimo 12 pessoas. 12 pessoas. Isso. Maravilha. Bom, tem palestras também, né, Sandro? E que é interessante esses nomes aí. SESI Vaz da Grande, SESI Clube Rondonópolis, tem também Cáceres Sinop. E vocês vão fazer uma parceria também, um trabalho lá com a Associação Distrito Industrial, né, e DIC. E todas as unidades do SESI no Estado têm eventos aí relacionados com a semana, né? Agora, o circuito do bem-estar. O que vocês enfocam mais nisso, Sandro? Bom, o circuito do bem-estar, nós trabalhamos, como eu disse, a base do Pentáculo do Bem-Estar. Então, nós desenvolvemos ações e atividades onde o SESI trabalha toda essa parte do bem-estar do trabalhador. Uma atividade física, comportamento preventivo, em forma de um circuito onde esse trabalhador vai passando por essas etapas, né, e no final ele recebe uma avaliação de como está a qualidade de vida dele. Para essa corrida aqui, a caminhada, aliás, né, eu já quero botar o pessoal para correr. Com esse tempo não vale a pena. Para essa caminhada aqui, tem que fazer uma inscrição antes também, ou não? Você faz uma inscrição no SESI Clube Vazagrande, telefone 3685-277. Para se inscrever para essa caminhada das 12 horas, 385-277, também saber de outros eventos que acontecem no SESI Clube da Vazagrande. Agora, para saber a informação toda da Semana da Vida Saudável, acesse aí o portal do SESI da internet, www.sesimt.org.br. Centro, boa Semana da Vida Saudável. Obrigado, Porto. Parabéns pelas atividades aí, mas fica a dica para você aí da Semana da Vida Saudável do SESI.